Olha a Bibi, gente, eu acho que ela tá melhorando, mas tá vendo essas bolinhas todas que deram nela, ó, e você olha na bolinha, você não vê uma picada, um nada, um vermelho, é só a bolinha. Ela teve uma reação assim, quando ela tomou uma vacina de leishmaniose, só que foi bem brava, aí ela foi parar no hospital, que até a carinha dela enchou, tudo enchou. Ela ficou empelotadinha assim daí, mas eu não sei o que foi isso, dei um antialérgico e agora vamos esperar. E ela tá muito feliz com o osso dela, ó, isso aqui, ela adora isso aqui, e é sua coisinha gostosinha. Bibizinha melhorou já, ainda tem bolinha, mas já tem menos bolinha, já melhorou ela, quis vir aqui deitar comigo, que amiguinha, mas ela já tá melhor, graças a Deus, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Mais de 4 horas da manhã e já, já é mais de 4 horas. Olha aí, olha aí. Dia de troca de óleo, aqui pós-show, a gente nem tomou banho hoje, tomamos banho ontem. Hoje foi dia de recarregar as coisas aqui do motorhome. Então, a gente já colocou gás, o propano tinha acabado, e agora a gente veio aqui trocar o óleo. E antes que a Corina reclame que eu não registro os atos heróicos dela, eu tava tão nervosa que eu não filmei ela entrando. Mas agora eu vou vir aqui mostrar de fora pra vocês verem que manobra, ó, nota 10, que tava apertado pra entrar aqui e ela conseguiu. Taca só. Ó, apertadinho. Sem falar que ainda tem isso aqui embaixo, né? Igual esse lado aqui. Então tem que entrar e entrar certinho. Porque tem toda coisa aqui embaixo. Que tá ali, ó, tá vendo? Eles colocam óleo naquela maquininha, e essa maquininha é que manda lá pro carro. E o óleo velho eles tiram ali por baixo. Se bem que é no motorhome, acho que foi tudo por aqui, né, Cor? Não vi como é que foi. Acho que eles tiraram por baixo. Só deram mais uma limpadinha por cima. Mas não tem acesso ali pra entrar. Então, há uma garrafa. Porque é muito pra cima a entrada de óleo. Aí ele teve que pegar a maquininha. Eles tomam o YouTube de ter que trocar o óleo do motorhome. Mas eu faço meio de besta e tudo bem. Eu não entendo inglês. Estaturista. É, bem isso. Tem bom espelho? Não. Apertada, hein? Olha o espelhinho ali, ó. Aê, Karina! Vai dar obra de ouro! Tio Rude tá ali! E eu passo lá em ti. Eu quero mostrar pra você. Mas o óleo tá indo rápido aqui. Vai, Elisa! Não consegui. Ai, não consegui. Porque a Lola dá um tempo. Ela para igual um chumbo no chão. Porque ela não quer se parar. Parece que ela tem uma cerca elétrica invisível. Oi! Não sei, tem um bagageirinho, né? É. Nós vamos precisar ter um bagageirinho desse. A gente tá dando uma caminhada aqui no camping. Com a Lola e com a Bibi. E a gente sempre presta atenção. Pra ficar longe dos laguinhos. Porque até o cara aqui. Que é guardinha do parque. Falou que acontece da pessoa tá andando com o cachorrinho. Perto assim da água. O jacaré sai em nhoque. Então. Lola e Bibi ficam longinho. Olha aqui, gente, o laguinho. Isso é pequenininho. Mas tem também. Toda aguinha pode ter um jacaré. Gente, olha que legal. Esse aqui é o cara que provavelmente fez. Tá vendo? Ele comprou um chassi. Ou fez um chassi. Mas acredito que deve ter pronto isso aqui. Ele puxa com a caminhonete dele. Uma caminhonete de rodado duplo atrás. Olha, uma Starlink ali no chão. Tem dois andares, ó. Atrás dele ali tem um Bounder, ó. Que é o mesmo do nosso. Só que aquele... Acho que é um pouquinho mais novo. É um outro modelo, ó. Eu não sei se no Brasil pode fazer um carro desse aí. Uma casa dessa, né? Eu acho que não deve poder. Mas tem que... É, porque lá parece que quando você constrói um motorhome, você tem que aprovar o seu motorhome no... Não é IPT, é um outro nome. Ó, esse motorhome aqui é uma... É um Fifi Will, que é onde puxar. Ele puxa com um caminhão, ó. Olha, tem até o carrinho. Pra ele poder sair passear. Calma, Bibi. E daí ele é um estúdio de grafite. Então acho que é ele que deve ter pintado tudo, ó. Tá bem bonito. O caminhão também é pintado. Pegamos uma chuva enorme. Olha, a gente já belga. Tá rovado, hein? Fortíssima a chuva. Daí começou o garuando. Vira, se vira. Aí falei, bom, vamos. Aí a Lola já... Nossa, olha o meu cabelo. Aí a Lola já estranhou, né? Os alunos gostam. Começou a ficar com aquele pingo de chuva nela. Aí ela se chacoalhava. E tal, mas tava indo. Aí começou a chover mesmo. Aí começou a correr rápido. Eu não quis nem saber que a mamãe ficou pra trás. Que a coriça... Saiu correndo. Daí a chuva engrossou. Nossa, a chuva quando engrossou, ela foi deitando no chão assim. E andando com as perninhas encolhidas. Mas ela saiu correndo. Sabe o que ela faz quando vai andar na ponte? Que ela vai deitando? Ela fez isso? Ela foi deitando assim e correndo igual um curisco. Foi só pra gente tomar chuva. Putz, agora a chuva parou. Dá pra acreditar? Olha aí, ó. Ó o estado. Tá certo isso? Hum? A outra não tá nem ligando. Essa aqui ficou acabada. Muita mulher, muito amor. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui no carro. Elisa dirigindo. E vamos dar uma voltinha hoje em Orlando. Pela primeira vez. Vamos num parque lá no centro da cidade. E aí resolvemos trazer as cachorras. A Lole e a Bibi que elas estavam muito tristes. Estavam arrasadas. Porque elas estavam ficando mais um dia no motorhome. Então a gente trouxe as duas. Estão aqui com a mamãe. A Bibi aqui já dormiu. Que o carro chacoalhou. Ela dorme. Então vamos com a gente lá. Dar uma espiadinha. Numa das cidades mais queridas pelos brasileiros. Aqui nos Estados Unidos. Bora lá. Chegamos aqui no parque. Olha que vista maravilhosa. Bibi e a Lola estão animadas. Mas, gente. Tá um frio aqui. Que a gente chegou e teve que se encapuzar. Já botei gorro, botei luva, jaqueta. Porque tá muito frio. Muito mais frio do que eu tava esperando. Mas, ó. A gente já entra aqui. Com essa fonte linda. E aqui pro outro lado. Um lago. Olha que beleza. Olha esse guacho. Olha que legal essa lilinha. Com os bichos tudo ali. Já empurrujado. É, é verdade. Olha. Lembra que podia ter um cafezinho aqui, ó. É um jeitazinho. É, pelo menos é restaurante com vinho só. Quero essa vista. Você vem, pega um cafezinho. Também não quer uma coisa muito cara. E eu adoro um cafezinho. E... Aí você sai andando. Fica quentinha. Lola. E Bibi. Ai, um esquilo, um esquilo, um esquilo. Vai lá perto. Vai pra falar de comer, tá? É um cisnei. Um cisnei negro, gente, ó. Tá só me olhando. Patinho, eu adoro o patinho. Olha que coisa mais linda. Olha. Olha que gracinha. Deixa eu correr aqui que eu fiquei pra trás filmando o patinho. Olha, tem um outro bicho aqui. Um outro pássaro. Ganso. Não sei o que é. Um pato preto. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Quem souber me conta aí. Vamos se adiantar que eu fiquei pra trás. Estão passando uma pontinha agora aqui. Olha que gracinha. E aí, Elisa? Mas tá chique, hein? Tá chique, hein? Olha esse aqui, diferente com esse bico. E aqui tem um ganso, ó. Cisne, né? Ó, gente. Esse sim é um ganso. Fiquei chamando o cisne de ganso, mas o cisne eu tenho o pescoção comprido e o ganso parece um pato grandão, mas robusto. Olha esse aqui, ó, gente. Também que diferente. O que eu sou pato, o marreco, não sei. Eu acho que tem tanta gente passando aqui todo dia, não só de morador, como de turista, que eles nem ligam mais. Eu até filmei um cisne que estava deitado no pé de um cara sentado ali numa muretinha, porque ele estava, acho que, querendo comida. Então, é tanto movimento, que eles não têm mais medo da presença humana. Você vê que alguns ficam assim, meio receosos no primeiro momento, mas aí quando eles veem que você não vai encostar, que você não vai mexer eles, deixam pra lá. Olha, tem um, acho que é um cisne aí também, branco de pescoço negro. Deixa eu filmar, mostrar pra vocês que esse é bem diferente. Olha que bonito! Gente, demos a volta no parque, que não é muito grande. Então, a gente já aguentou, mas aquela negócio colorido que a gente via, de longe, eu estava suspeitando. Minhas suspeitas foram confirmadas, na verdade é uma concha acústica, ó. Não é muito grande, mas é um tamanho muito bom, ó. Tamanho ótimo. Porcional, aqui é o tamanho do parque, muito legal. Um espaço desse pra buscar ao vivo. Especialmente no verão, pra ter show à noite, deve ser uma delícia. Aqui, ó. Ah, eu vi uma tartaruga. Onde tem tartaruga, tem jacaré. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. É dureza, João. Vamos almoçar. Vamos almoçar, sentados na calçada. E depois começar. Não, falar. Diz daquilo. Coisas que nós não tem de nada. Claudinho, olha que belezinha, ó. Amarelinho, ó. Gente, hoje a minha mãe fez uma comida que eu amo, que é a estrogonofe do Brasil. Eu já fiz meu arrozinho. Aí vou pegar... Ixi, que tá ligado ainda. Não é, acho que tá quente ainda. Vou pegar meus estrogonofe. Hum, olha que delícia. Nossa, eu amo. Amo, amo. Com cogumelos frescos. Batatinha. Batatinha. Hum, tem água na boca. Jacaré. Agora a prova, porque a Ana Maria prova. Todo programa que mostra a comida, a pessoa experimenta. A crocância da batata completa a suavidade e a... Doçura de creme de leite. Veludez. Demora duas horas pra mastigar. Ó. Maravilhoso. Aprovado. Muito obrigada, não é? Não é? Neste minuto, no frio, na chuva, para uma missão. Não é, sou. Estou aqui com os equipamentos. A gente tem que tentar ver o jacaré. No lago. Pegou a chave. Peguei a chave. E eles falaram que no camping, se a gente for à noite com uma lanterna, a gente consegue... Ver os olhos. Ver os olhos na água. Então, vamos lá tentar. Vai estar corindo. Tentando. Tentando. Ela nunca desiste. Ah, ela vai ver o jacaré, ué. Tô aqui procurando jacaré. Mas... Não vejo nada. Pelo menos ela não tá vendo nada. Ai, eu não vi o meio. Eu tava aqui falando. O que será que acontece se eu brejando nele falar, gritar? Corre, Corina, corre! Eu não sei se fosse eu jogar uma lanterna pra cima e fugir, mano. Deu, hein? Será? Nada. Missão falhou. Vamos voltar para casa. Dormir. Corre, Corina, corre! Corre, você ouviu para aquele grave que a gente fotografou hoje? Olhei. Nada? Nada. Estão enganando a gente. E aí, Corina? Só serviu para tomar chuva, molhar o sapato. Uma decepção. Amanhã tentaremos novamente. Tentaremos. Estamos saindo do camping para ir passear. Olha o que tem de gente chegando. Ó. Olha isso. Então, o check-in do camping abre meio-dia. Então, eles se programam para chegar meio-dia em ponto, o mais próximo possível, porque aí é fácil de escolher vaga, porque aí tem mais vagas vazias. Se você chega no fim do dia como a gente chega normalmente, aí naquele dia as vagas que estavam vazias, né? As melhores já foram escolhidas. Então, eles se programam para chegar no horário do check-in. Passa um retorno. Olha aqui a feirinha, ó. E tem jerk beef, que é uma carne seca, mas ela é temperada já, pronta para comer. Não é igual aquela nossa. Ela parece um bifinho de cachorro, assim. É horrível a aparência, mas é bom. Você come, é um lanchinho com bastante proteína, né? Que é carne. E eles fazem ali de canguru, de veado, de jacaré, né? Tem um quarto de milha. Não é um veado comum, né? É aquele grandão que eles chamam de el. É o pai do bambi. Um veado. Ai, Corina, que coisa horrível de se dizer. Mas que é. Alce que... Não, alce é outro. O el que é o pai do bambi. Vire à direita na rampa de acesso. Quer dizer, o pai do bambi era para ser um veado mesmo, né? É um veado macho. Não, o el que ele é maior que o veado. Ele tem a aparência daquele pai do bambi, só que ele é um pouco mais peludo. E ele tem um coxinhão comprido e a galhada é diferente. Não. Não, aquele é o alce. É outro. O el que eu acho que tem... A gente vai botar as fotos aí para você ver. De cavalo da fada, né? De fato. O el que é, ele tem uma galhada bem grande, bem grande. É mesmo. E ele é peludinho. É maravilhoso. Eu não adoro de comer a carne do el que. Por quê? Da vaquinha sempre é pra gente. O povo aqui come... O povo aqui come a carne do el que come de urso. O bicho que andar e eles atirarem, eles... Eles comem. O mexeu? O mexeu, morreu, comeu. Aqui é assim. Nesta belíssima tarde de inverno aqui na Flórida, no nosso último dia aqui no campo, e três mocinhas elegantes saem carregando mais uma carga para a lavanderia. Olha o tamanhinho. Pouquinha roupa. Pouca roupa. É, a gente ainda está levando lixo que fica lá perto e um kit para observação da natureza. Porque até agora não conseguimos observar, visualizar, fazer contato visual com o famoso jacaré. E aqui a Flórida, para quem não sabe, é a terra do jacaré. Então, estamos muito ansiosas. E tem aviso aqui no campinho inteiro, falando para não chegar perto de água, que tem muito laguinho e tal. Porque tem jacaré. Tem muito jacaré e cobra. Mas até agora, nada. Então, hoje é a nossa última chance de ver alguma coisa. E apesar de estar esse solzinho, esse dia bonito, está um frio bem ingrato. E aí vai ficando aquela elegância, né? Porque todo mundo fala aí no Brasil que inverno é uma coisa tão chique. E todos os vestem tão bem. Mas é no frio aí do Brasil. Quando chega no frio aqui, você vai botando o que você tem e o que você não tem. Você vai fazendo a roupa cebola para se esquentar, porque é muito frio. Bom, vamos lá lavar a roupa. E chegando lá no lago, eu mostro para vocês a nossa aventura. E se vai ser bem sucedido ou não, só Deus sabe. Vamos torcer. Enquanto a gente não chega nem na lavanderia, nem lá no jacaré, eu vou mostrar para vocês o camping, né? Que eu não filmei ainda. Então, vou virar aqui a câmera. Vou mostrar os arredores para vocês darem uma espiadinha aqui onde a gente está ficando. Vamos lá. Chegamos. Deixa eu mostrar a lavanderia aqui para o pessoal. Tcharam! Aqui dentro é quentinho. Aqui nós temos quatro lavadoras. Que aqui nessa lavanderia não funciona com moeda, funciona com... Onde vai falar? Chamam de totem. Mas é como se fosse moeda. Você vem e coloca aqui, ó. Não é certo. E aí aqui, ó. Tem tudo isso de secadora. Quatro, oito secadoras. Opa, na máquina. Eu já me enrolei num pano aqui porque está ficando mais frio. Agora vamos lá no lixo. Vocês já viram aqui que tem bastante motorhome mesmo nesse camping. E tem também o trailer e, mais do que qualquer coisa, é Fifi Will. Que é... Eu já expliquei, né? Isso aqui é um trailer normal. E aqui, ó. Tá vendo? Esse que tem aquele dente ali que é para encaixar na caçamba da caminhonete. Aqui ele é um Fifi Will. E eles são bem maiores e, normalmente, eles têm dois quartos. Um nesse negócio que fica em cima da caçamba e o outro na outra extremidade, né? Então, em cada ponta. E eles são bem maiores e bem mais perigosos de dirigir na estrada do que um motorhome. Mas são mais estáveis que um trailer, né, Cor? É, é o cacho que a gente ouve falar, né? Mas não sabemos. Só experimentando mesmo para saber. Mas eles são mais altos, mais longos, para fazer manobra também. É mais difícil do que um veículo único, né? Então, vamos ficando de motorhome. Fora que, no nosso motorhome, a gente leva cerca de uma hora para plugar ou desplugar de um campo. E tem impressão que com isso aí, a gente levaria umas duas horas. E aumentar nosso tempo de chegada e partir. Só um comentário. Estou vendo ali na frente uma família. E eles estão assim, de boa. Com as canelas de fora. Só com um boletonzinho. Aí, olha para nós aqui. As pés vermelhas, olha o estado. Tudo de gorro. Estou até de luva. Tudo enfiado em casaco, estamos com frio. Eu vou virar a câmera agora aqui, para vocês darem uma espiadinha no clube. Como vocês viram, esse camping está bem legal. Está todo pavimentado. O que eu, pessoalmente, gosto muito. Porque na área que você está andando, né? Está sempre em ordem. Não está aquele lamassal, aquela sujeira. E quando você entra no motorhome, ele se mantém mais limpo. Mas, vamos dar uma espiada aqui, que tem quadra de tênis. Tem quadra de, acho que é bótia que fala. E tem um outro negócio que não é tênis, é beach tênis. Normalmente, tem gente jogando. Mas, como eu acho que hoje está mais friozinho, nesse horário, não tem ninguém. Então, vocês estão vendo aqui que a quadra, todas estão vazias. São três aqui, todas cercadas. Vamos dar uma levantadinha aqui, para espiar. Ó, impecáveis. Tem mais três aqui atrás. Na verdade, são seis quadros. Aqui tem mais três. Está vendo? Três. E três ali do outro lado. Aqui para trás também, tem mais alguma coisa que eu não sei o que é. E eu acho que tem um mini campo de golfe também. Isso aqui, gente. Não tenho certeza do que é. Então, não vou falar, para não falar bobagem. Acho que pode ser bótia, né? Assim que fala. E aqui tem um mini campo de golfe. Olha lá. É grandinho. Vai para lá. Vem até aqui. Olha aqui. Ali para cima, a gente tem piscina. E ali do lado, onde a mamãe e a Corina estão, é salão de jogos. Eu vou só me apressar agora, porque a Corina quer ver o jacaré. Vamos nos separar momentaneamente. Eu vou acabar de filmar aqui e ela vai indo lá para o lago. Aqui também tem parquinho para criança. E vou mostrar que é a piscina que tem sauna. Sauna não. Tem o furô. E tem a piscina. Ó. Essa aqui. Furô. E ali tem uma piscinona, ó. Entrar agora aqui no escritório do camping, para ver se eles têm uma lojinha, se eles têm pipoca. Que a Corina está com desejos de pipoca. Que ela ama de paixão. E a nossa acabou. Então, vamos ver se eles têm aqui. Já volto. Eles não tinham milho, mas eles tinham pipoca. Então, eu peguei que está fresquinha. Acabaram de estourar. E bem aqui em frente, olha que legal. Eles têm esse campo de damas. Esse tabuleiro de damas gigante. E aqui na frente tem um tabuleiro de xadrez gigante. Olha só. Muito legal, né? Agora eu vou correr aqui e vou apertar o passo. Para chegar lá no lago. Com luz. E com a pipoca ainda quentinha. Então, bora lá. Eles também têm nesse camping, aquela área com chalézinhos. Eu até mostrei para vocês nos vlogs passados, que o pessoal decora para o Natal, né? Esses daqui eu não sei. Se é gente que passa realmente uma temporada grande. Aí seis meses. Ou se são aluguéis menores, né? Para quem vem, sei lá, passar fim de semana. Porque a gente não vê nenhuma decoração. Nada mais. Assim que deu uma impressão de algo mais definitivo. Pelo menos nesse pedacinho aqui. Mais ali perto do lago tem mais casinhas, tem mais chalézinhos. E lá sim a gente vê decoração e objetos pessoais. O que dá a impressão de que são residentes assim meio que permanentes, né? Que passam aí pelo menos um semestre aqui nesse camping. E muita gente acaba assinando um contrato de aluguel mesmo com o camping. Porque a pessoa volta todo inverno. E às vezes passa até mais de seis meses aqui. Então você vê que a pessoa mora ali. É diferente dessas casinhas aqui que não tem absolutamente nada, né? Nenhum toque pessoal. O que aparenta aqui é que realmente é só para aluguel aqui do camping. Mas olha o que eu comentei com vocês. A área do camping inteira é a campada. E aí você tem a área verde. Tem gramado, tem árvore, tudo mais. Mas tem sempre a área pavimentada, né? Olha lá, vamos indo em frente para o lago. Antes que escureça, que eu não quero chegar lá no escuro. Eu tenho medo. Medo de ter cobre e jacaré. E esse aqui é o lago, pessoal. Olha só que bonito. A Corina está ali no deck com a mamãe. E tem sempre gente vindo aqui. Passaram vários carros por mim. Que estavam saindo aqui do lago. De gente que eu acredito que estava aqui tentando ver algum jacaré. E é legal que eles aqui também alugam caiaque. Para quem quiser vir andar de caiaque no lago. A Corina ficou até animada. Mas eu não deixei. Porque se tem aviso que tem jacaré. Sabe-se lá mais o quê? Como é que você vai entrar num caiaquezinho? Falei, não vai não. Não vou deixar. Tem até um funcionário que riu e falou. Você tem razão. Se tem algo na água que pode te matar, é melhor não entrar. Então aqui tem os caiaques que você pode alugar. Bem aqui está o aviso. Tem um pessoal tentando pescar aqui. Aqui é tudo areia. E aqui temos mamãe e Corina. E aí? Sucesso? Coisa nenhuma. Esse cartaz aí é... É propaganda enganosa? É. Mais fácil ir para o Mato Grosso. Não tenho dúvida. Tenho certeza que lá eu vou ver um jacaré pulando e dançando. E aí, Corina? Nada de jacaré. Nada? Bem bonito, né? Elas ali comendo uma pipoquinha de consolação. Pelo menos a vista é bonita, né, gente? Mãe e eu aqui na lavadeiria, celebrando a missão cumprida com sucesso. Roupa todinha lavada. Infelizmente não conseguimos ver nenhum jacaré. Mas pelo menos uma delas foi cumprida com sucesso. Agora vamos retornar ao Motorhome, porque tem que terminar de arrumar tudo que amanhã saímos cedinho em direção a Miami. E aí, gostou do vídeo? Então não esquece de clicar no joinha, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. E agora a gente está compartilhando aqui alguns dos comentários de vocês de cada vlog. Então não deixe de contar para mim o que você está achando das nossas aventuras aqui em solo americano. Queria também agradecer muito aos nossos apoiadores, o pessoal do fã-clube, que torna tudo isso possível. Queria convidar você para fazer parte também do fã-clube a partir de R$ 5,00 mensais. O link está aqui embaixo, que é o apoia.se barra chorodas três. Dá uma entradinha lá que você tem acesso ao conteúdo exclusivo e aos nossos encontrinhos virtuais e presenciais. Essa finalização era para ter sido gravada com as meninas também, para desejar a todos vocês uma feliz Páscoa. Mas tem sido tanta correria, gente, que não deu. Mas saibam que todas nós desejamos sempre o melhor para vocês, que essa Páscoa traga aí um novo começo para todos nós. E deixo o convite também para vocês assistirem aqui uns shorts que tem da gente tancando uma música de Páscoa do Coelhinho, uma versão do Toquinho. Então, se você não viu, corre lá. A gente se vê no próximo vlog e na próxima live. Beijo, gente, até a próxima!